PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU A eternidade e amor, tristeza calmará Tristeza calmará PILI PAU, PILI PAU Quem me uniste bem, atrai o amor que ele quer Seu bem quente, tudo que vai, não vai, assim como não vai Não vem quente dentro de si, não sai, vai morrer sem amar Ninguém não tem dinheiro de quem, não dá o seu trabalho de quem Não tem capoeira que monta, parece o que há de lá Caripé, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU A poeira, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU PILI PAU me confirmou, na eternidade de amor Tristeza calmará, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU, PILI PAU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL